Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma obrigada. Na aula passada, vocês viram lá um vídeozinho com a correção rápida da prova do simulado, falo simulado porque é de marcar X, né? Mas era da prova, da primeira unidade, né? Como foi solicitado pela direção da escola, que algumas pessoas pediram, de forma geral, né? Acho que os professores estão colocando a correção em todas as provas. Não sei se foi solicitado em todas as provas, mas aí foi. Vamos ver se na semana seguinte do simulado, que vai ser agora no final do mês, o simulado da segunda unidade, aí vou ver se eu já, na semana depois, a primeira aula já seja um comentário sobre a prova, sobre o simulado, no caso da segunda unidade, para não ficar tão distante, né? Como só foi solicitado mais em cima mesmo, né? Agora aí, por isso que foi um tanto tempo depois assim, porque eu achei que se tivesse alguma dúvida, não sei se eles entraram em contato diretamente. Também não sei se as dúvidas dos alunos que pediram essas correções, se eles pediram com correções, foi referente à biologia, né? Mas como a direção da escola sou do setor de todo mundo, eu fiz, vocês viram, né? Mas antes dessa aula de correção, a gente começou a parte genética, né? Acho que das aplicações da genética, né? Em vários campos da vida, né? Seja na produção, né? Em produtos, alimentos, por aí vai, ou em questas mais específicas, né? Da saúde, mesmo ligado mais à aplicação genética dentro do campo da saúde, né? Que a gente vê mais pra frente, ou da inovação e tecnologia. Tudo isso a gente chama de biotecnologia, né? Que são as tecnologias que estão associadas aos seres vivos, né? Que necessariamente não está ligado, como a gente viu na aula passada, a modificações genéticas, moleculares dos seres vivos, né? Na aula passada a gente viu uma série de técnicas que estão associadas ao melhoramento animal e o melhoramento de plantas, que são mais associadas às noções de hereditariedade, né? Do que, ou seja, os cruzamentos dos indivíduos, né? Os cruzamentos de características, que são interesses, no caso de interesses comerciais, estéticos, né? Por aí vai, sem necessariamente o manipulamento. Mas a noção da genética, né? Que possibilita que esse tipo de experimento, eles possam ser feitos com maior eficácia, né? Então, a partir de uma série de conhecimentos. Então, a gente viu lá, desde esse melhoramento animal, né? De você conseguir unir características de espécies diferentes, para ter uma espécie de interesse, né? Que era como foi o caso lá do gado, né? Do gado de Gertrudes, né? A gente viu lá que juntou as características de um gado, que era resistente ao calor, uniu um gado que produzia muita carne, né? Então, eles conseguiram fazer o cruzamento dessas duas raças, né? De bovinos, né? Para conseguir um indivíduo que tivesse as duas características. Muito resistente a doenças e ao calor, né? E a produção de um volume muscular maior, de um tom desmuscular maior, né? Isso a partir dos cruzamentos, né? Isso sendo cruzamentos de interesse econômico, né? Mas como eu falei com vocês, né? Tipo, na Inglaterra vitoriana, né? Na era vitoriana, né? Foi aí que começaram a surgir muito esses cachorros de... Esse boxe inglês, né? Boxe, né? Essas espécies, né? Bulldog, aquele outro pequenininho, esquisito, esqueci o nome dele agora, que tem uns focinhos achatados, né? Porque era considerado nobre ou chique, né? Essas raças dos cachorros filhotinhos tinham focinhos achatados, né? Então eles iam cruzando os filhotinhos, né? Os cachorrinhos que tinham focinhos achatados entre si, para ter sempre a busca de prólise, de focinhos achatados, 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 achatados. E aí chega a um ponto que todos os filhotinhos nasciam com essa característica, né? E que era valorizado, né? Pela elite, né? Inglesa naquela época, né? E o que aconteceu que tem hoje, que tem uma série de raças diferentes de cachorros que tem essa característica, né? Que para eles são péssimos, né? Porque esses cachorros, boa parte deles tem muitos problemas respiratórios, né? Devido a essa face tão achatada deles, que o focinho tão achatado. Mas a grande variedade de raças de cachorro, elas se deram... Muitas dessas raças de cachorro que a gente existe, eles já se deram a partir desses processos, né? Esses processos de cruzamento entre cachorros que tem determinadas características e interesses, ou seja, o processo de seleção artificial, né? E algumas características de interesse, e aí os indivíduos iam fazer esses cruzamentos para fazer, no caso aí, um melhoramento estético, segundo a estética do que se interessava, né? Mas também tinha o cachorro, que era o caso do Pitbull mesmo, né? Ele foi feito para ser, tipo, o... Sei lá, vamos dizer, o cachorro supremo, né? Mais resistente, com maior força, com maior potência da mordida, né? Algumas pessoas afirmam que eles foram feitos a parte da manipulação genética mesmo, né? Mas eu acredito que tenha se dado muito mais por esse... Por esses cruzamentos entre raças, né? Que tem um determinado deles com o objetivo de isolar determinadas características desses indivíduos e fazer aqueles cachorros com interesse específico, né? Aí que vem com as plantas também para acontecer esses processos, né? Principalmente que trouxe o caso da heterose, né? Do... O que a gente chama do vigor híbrido, né? Da junção de... Da percepção que raça... Algumas grupos de plantas, né? Com características heterosegóticas, né? Intermediárias, híbridos, elas apresentavam... Características mais vigorosas, né? Eu falei lá do caso do milho, mas que tem... Que foi o descoberto, né? Aquele milho híbrido, né? Ele produzia espigas com maior número de milho, de milho espigas maiores, que chama de vigor híbrido, né? E aí todos esses processos iam se levando, né? Eu falei também das plantas, né? Do cultivo de tecidos, né? Pra você pegar aquela planta, então você pegava aquela planta e fazia esse... O desenvolvimento dos tecidos daquelas plantas elas gerarem mudas idênticas àquelas plantas de interesse, né? Os processos de endogamia, né? Os processos de cruzamentos, de características... Só quem que viu que todos esses fatores que levam ao melhoramento, ela traz uma problemática que é a diminuição da variabilidade genética daqueles... daquela população, né? Ou seja, o que é a variabilidade genética? As diferenças genéticas entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, quanto maior é a variabilidade genética entre os indivíduos de uma espécie, maior é a sua... a chance de sobrevivência daquela espécie, né? Porque em alguma alteração ambiental ou algum microrganismo letal, que possa, por exemplo, um vírus, que pode causar alguma bactéria para a educação à doença, quanto mais diferenças a gente tem entre os indivíduos, maior a chance de sobrevivência, né? Ou seja, pode ser que alguma praga letal atinja um determinado grupo de vegetais, né? E se você tem variabilidade genética, você tem a chance de alguns indivíduos sobreviverem àquele evento, àquela alteração ambiental ou aquele parasita, ou aquele organismo que causa a doença, né? E manter aquela espécie que vai voltar a se reproduzir e recompor sua população. Mas se você tem indivíduos que são geneticamente muito parecidos e eles são cometidos de uma doença que pode ser letal para aquele conjunto genético, né? A todos aqueles indivíduos muito provavelmente vão ser afetados da mesma forma, né? Então, se for algo letal para aquele conjunto genético daquela população que é muito homogênea geneticamente, né? Pode ser que todos os indivíduos morram, né? Ou seja, o efeito negativo sobre aquela população vai ser sentido muito maior pelos indivíduos porque eles são muito parecidos geneticamente, né? Então, se for uma doença que matemática, um provavelmente vai matar todos porque eles são, em determinados casos, né? De melhoramento dos animais vegetais, eles são clones, né? Ou seja, eles são geneticamente idênticos entre si. Então, isso é o luto dos animais vegetais, né? E aí ficam sempre buscando mecanismos diferentes de impedir que esses processos aconteçam, né? E aí você vai fazendo mais alterações, mais alterações. Aí acontecem esses processos das transgenias que a gente vai ver mais pra frente e esses fatores, eles vão, na verdade, gerando mais complicações do que resultados positivos, né? Então, já vem muitas pessoas pensando na agricultura mesmo, das ideias que a gente chama de ideias agroecológicas, né? Que, na realidade, investem na diversidade de cultivos na agricultura, né? De cultivos diferentes que possibilitem uma maior diversidade e assim, diminuem os efeitos, por exemplo, de pragas ou de doenças em implantações a partir dessa diversidade vegetal, né? Mas aí são outros temas, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre, também dentro da biotecnologia, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente chama de aconselhamento genético, né? E como esse aconselhamento genético, ele pode servir, em alguns casos, pra prevenção de doenças que são doenças que a gente chama de doenças hereditárias, ou seja, aquelas doenças que elas são herdadas geneticamente, né? Então, a gente tem uma série de doenças diferentes, né? Então, diversas doenças que atingem os seres humanos, elas são hereditárias, ou seja, elas são transmitidas dos pais para os filhos a partir dos genes, né? Ou seja, das informações genéticas, as informações hereditárias que vão estar acontecendo no DNA, nos cromossomos que vão sendo herdados via o processo de reprodução sexuada, né? Então, uma série de doenças que vão estar associadas a questões hereditárias, né? Então, o estudo dos genótipos, genótipos, ou seja, o estudo dos cromossomos, dos alérgios, dos gênios de um determinado casal, né? Que busca ter filhos, por exemplo, e de seus parentes, né? Ou seja, dos seus pais, irmãos, isso permite, em alguns casos, não só em todos os casos, mas em alguns casos, estimar, por exemplo, a chance de uma determinada criança, ou seja, de um determinado filho desse casal, de determinada probabilidade mesmo, né? De ela ser afetada por uma determinada doença, que já possa existir, por exemplo, algum parente, né? Sei lá, Alzheimer, Parkinson, né? Por exemplo, que são algumas doenças que existem em alguns casos, elas se manifestam por fatores genéticos. Então, este processo pode permitir isso, né? Então, pelo estudo dos eredrogramas, que a gente viu lá, lembra? Os eredrogramas, os quadradinhos, bolinhas e tal. Pelo estudo dos eredrogramas mesmo, propriamente dito, alguns especialistas no campo da genética humana, né? Eles podem orientar um casal, né? Sobre os riscos de verem a ter algum filho, né? Com alguma doença hereditária. Então, esse tipo de orientação é o que a gente chama de aconselhamento genético, né? Então, aconselhamento genético é o quê? Então, um especialista em genético humano, né? Ele analisa o eredrograma da família, né? Então, você leva as suas informações, as suas informações, as informações dos seus pais, irmãos, tios, tias, papas, avô, né? Se eles tiveram, assim, ah, meu tio tinha, das doenças, né? Diabetes, sei lá, tem um tio avô que tinha mal de Alzheimer. E aí, o cara, o cientista, né? O cara, uma mulher, ele constrói esse eletrograma e ele vai dizer, olha, qual a probabilidade, a partir do conhecimento dos prévios que já tem sobre como essas doenças, elas podem ser herdadas? Então, ele pode aconselhar, tipo, ah, vocês podem ter um filho e tal, mas a chance dele, sei lá, desenvolver mal de Parkinson ou alguma doença, é, a chance, sei lá, de 25%, sei lá, a chance de salutar, 75% de chance que eu tenho um filho de vocês, é, possa, possa herdar essa determinada doença. É, então, isso se trata do aconselhamento genético, é, pessoal, é, então, acho melhor a gente não ter nenhum filho, né? Vamos, vamos, vamos adotar uma criança, sei lá, ou vamos tentar e por aí vai, né? Mas o aconselhamento genético, ele consiste exatamente nisso, a parte do mapa genealógico dos indivíduos, ele pode prever, é, a probabilidade do indivíduo ter, é, uma determinada doença, certo? Então, um casal, né? Ele só vai se preocupar, né? é, em procurar um aconselhamento genético, se já teve alguma criança, né? Com algum, com problema, ou seja, é, já teve um filho com algum problema, com alguma doença, né? Que, é, sabida ser genética, né? Então, importa que quiser, ele vai, quer ter, tentado ter outros filhos, né? Então, ele pode procurar, né? É, um aconselhamento genético, ou se, também, se aquele, um dos parentes, né? da, daquele casal, é, tiver, ou seja, você tem algum parente próximo que é afetado por alguma doença genética, né? Então, se não for o caso, sei lá, você tem, você tem um casal aí, não, já teve outros filhos, filhos sem nenhum problema, nenhuma doença, ele não tem nenhum parente próximo que tenha alguma doença, é, genética, né? Então, não tem a necessidade de você procurar um, um aconselhamento genético, mas se tem parentes que tem doença próxima, se tem, é, doenças genéticas, ou já tem algum filho que nasceu com alguma doença genética, aí você pode, aí sim, é, 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 é interessante que a pessoa busque um aconselhamento genético pra poder entender como é que, quais são as chances de ter alguma criança com algum determinado problema, né? É, outros, então, além de, já ter tido filhos com algum, alguma doença genética, com parentes próximos com alguma doença genética, é interessante também, é, buscar aconselhamento genético pra mulheres que tem mais de 35 anos, né? Que desejam engravidar, é, é interessante, né? É, pra homens também mais velhos, é, lá na faceta também, depois de 35, 40 anos, né? É, que também tem o interesse em ter filhos, né? Então, também, foi importante buscar um serviço de aconselhamento genético, porque o quanto mais velha a pessoa principal, principalmente as mulheres, mas também homens também, é, quanto mais velha, né? É, maior é o risco de gerar filhos com número anormal de cromossomos. É, então, a chance, quanto mais velhas aumenta significativamente a chance de, é, de depois dessa idade, né? É, 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 de ter filhos com alterações cromossomos. Então, por exemplo, a chance de os, os, os gametas se, se formarem por número de cromossomos diferentes, né? é, que vai gerar aqueles casos das, as alterações cromossônicas, síndrome de Down, Clarenfelter, Turner, é, se dá maior, né? Ou seja, a maior chance de os gametas conterem número de cromossomos maior ou menor que 23 e formarem, é, assim, crianças com algum tipo de alteração cromossômica. que, é, é, que vocês viram lá no primeiro ano, se vocês vão lembrar, mas se vocês não lembrarem, vocês podem pesquisar um pouco sobre, se deve, não, né? É, a trissomia do cromossomo vítima 1, que é a subamilidade, ou seja, aumenta essa chance, né? De ter, então, por isso que é importante buscar um aconselhamento genético, é, certo? Então, esses alérgios, é, esses genes que causam doenças, né? Então, alérgios que causam doenças genéticas, né? Ou, que diminui a taxa de sobrevivência do indivíduo, ou de reprodução, né? Ou seja, até que diminui as taxas de reprodução do indivíduo de um determinado organismo, a gente costuma chamar eles de genes deletérios, né? Ou de alérgios deletérios. Então, quando se refere a alérgios deletérios, está se referindo a esses alérgios que causam doenças, que diminuem a chance de sobrevivência do indivíduo, que diminuem as taxas de reprodução de um indivíduo no organismo, né? Então, a gente chama, genericamente, alérgios deletérios, né? Então, um gene que causa o mal de Parkinson, então, é o caso de um alérgio deletério. Então, o termo alérgio deletério, ele se refere a esses alérgios que podem causar uma doença, que podem diminuir a taxa de sobrevivência do indivíduo, ou que podem diminuir as taxas de reprodutivas de um determinado indivíduo, certo? Existem muitos alérgios deletérios que estão presentes nas populações humanas, né? Esses alérgios, muitas vezes, surgem por processos de mutação, ou seja, você tem alérgios normais que sofrem mutações, e que acabam desenvolvendo essas condições. Geralmente, esses alérgios normais que sofrem mutação, eles vão se comportar como um alérgios recessivo, né? Então, muitos casos de uma série de doenças genéticas, elas estão ligadas a alérgios recessivos, porque eles sofreram essa mutação desses alérgios normais, né? Que eram mais comuns, e eles se tornam recessivos. Ou seja, eles precisam não expressar. Por que eu estou falando isso? Porque não é no caso de um alérgio dominante. Porque, se a gente vê lá que existem alérgios dominantes, eles têm que sempre se expressar em homozigoso e em heterozigoso, né? Então, como as mutações, elas são focais, ou seja, dificilmente acontecem... As mutações são aleatórias, né? Então, dificilmente elas vão acontecer de um grau, por exemplo, que surge uma característica dominante, né? É mais difícil, é mais fácil surgir uma característica recessiva, que só se expressa em recessividade, do que ter uma mutação a certo ponto, que atinja os alérgios e eles se tornem mutantes dominantes. Obviamente que pode acontecer, né? Mas é mais fácil acontecer mutação e os alérgios terem expressões recessivas do que dominantes, né? Então, para a gente poder calcular o risco de uma doença genética recessiva se manifestar, os geneticistas, eles tentam descobrir se os pais são ou não portadores de alérgios para a doença, né? Então, eles vão buscar para ver se aquele pai ou aquela mãe, se aquele casal, eles são portadores daquele alérgio. Então, na maioria das crianças com problemas casados por alérgios recessivos, tem pais normais, né? Como a gente viu em boa passagem, tem pais que são heteros e grupos, né? Por exemplo, não são normais e tem feio. Então, todas as pessoas têm, pelo menos, alguns alérgios deletérios, mas eles não se manifestam porque estão em doses simples, né? Ou seja, em heteros e grupos. A gente tem muitas características de heteros e grupos, então pode ser que muitas pessoas aí que não têm, não manifestam uma determinada doença genética, mas portam aquele alérgio porque aquele alérgio, como muitas vezes esses alérgios mutantes, eles só se expressam em recessividade, ou você só tem um desses alérgios, acaba que ele não se manifesta, né? Então, ele só se manifesta, os alérgios recessivos, em dose dupla, né? Hoje em dia, já é possível, em alguns casos, em algumas doenças genéticas, descobrir se uma pessoa é portadora ou não de um alérgio deletério recessivo, né? Em condição de heteros e dupla. Então, em alguns testes já conseguem detectar se a pessoa tem aquele alérgio, né? Então, por exemplo, um teste simples bioquímico pode descobrir, né? Se uma pessoa normal, né? É portadora de um alérgio recessivo que causa algumas doenças. Por exemplo, tem um caso de um dos que se chama de taisates, taisates, né? Que é uma enfermidade fatal, né? Então, hoje em dia, já conseguem saber se a pessoa tem ou tem que se ela... No caso, para pessoas de anemia falciforme, também, né? Que a animação tem que formar tudo de fússil. Também pode ser identificado por um simples exame de sangue, né? Bem barato, porque soubeu a estrutura da animação e sabe se a pessoa tem essa condição hereditária da anemia falciforme. Então, hoje em dia, cada vez maior número de genes deletérgios, eles vêm sendo identificados por várias técnicas de análise de DNA. E isso foi constituindo uma poderosa ferramenta para o nosso nível de aconselhamento genético, né? Então, quanto mais doenças, mais condições são identificadas, mais análises são identificadas, mais eficaz se torna o aconselhamento genético. Então, hoje em dia, a gente só pegando uma célulazinha, um embrião, né? Já consegue saber se ele vai herdar, se ele vai manifestar uma determinada doença ou não, né? Principalmente nas fertilizações in vitro, né? Ou seja, na fertilização artificial, né? Então, como o especialista lá na fertilização recunda vários ovos, né? Eles podem ver quais são os métodos dos embriões mais viáveis. Eles conseguem pegar uma célulazinha de cada um dos embriões que são fertilizados, que são formados, antes da implantação do corpo da mãe e ver quais são os embriões melhores, né? Melhores do cidocínio, se ele não tem algum que tenha algum alemro deletério já conhecido. Então, assim significa que já não implanta aquele embrião na mulher, né? Outro fator que é bastante importante e que envolve bastante interesse para o acosicionamento genético, né? E a prevenção de doenças hereditárias, é que a probabilidade de alemros deletérios recessivos encontrá-los, né? Ou seja, ter filhos que manifestam neles, originando uma pessoa homosebuta recessiva para aquele alemro, que vai causar uma determinada doença, essa probabilidade aumenta quando a gente tem os casamentos com sanguíneos, né? Em que pessoas que se casam ou têm alguma relação, são parentes muito próximos, como um primo de primeiro grau, né? Então, pessoas aparentadas, né? Ou seja, elas podem ter, pessoas que são muito próximas, né? Primos que são muito primeiro grau, eles podem ter herdado esses genes deletérios, seus genes de ancestrais, né? E comuns, né? Então, se aquele gene deletérios existe naquela família, então, quando você faz um casamento mais profissional, aumenta a chance daquele gene formar um filho homosebuto recessivo para aquela doença, com aqueles dois alemros deletérios, ele tem isso. Então, a chance de possuir o mesmo tipo de alemro deletérios dentro de uma família é maior do que entre pessoas não aparentadas, né? É por isso que se fala que os casamentos com sanguíneos, eles têm uma maior chance de... de aparecer um indivíduo que vai herdar aqueles genes que, geralmente, mutantes, né, de deletérios, que estão apresentados em recessividade, né? Então, é por isso que a maior chance... Não é que quer dizer que pessoas não aparentadas não têm a chance de passar para seus filhos e os genes deletérios já serem filhos homosebutos que vão expressar aquela doença. Não é que isso não tem chance de acontecer. Isso acontece, obviamente. Mas a maior chance é no casamento com sanguíneo, se aquele alemro deletérios existe naquela família. Então, se aquele alemro já circula naquela família, já tem pessoas que vêm aqui... Se você casa essas pessoas que têm, já tem na família aquele alemro, você aumenta a chance de que eles se expressem homosebutos nos filhos. Então, tem diversas culturas que têm leis que proíbem nos casamentos... Ou proíbem ou desaconcilam nos casamentos com sanguíneos, se a gente falar disso próximo, né? E essas leis, elas... Surgiram muito provavelmente a partir da observação disso, que esses casamentos com sanguíneos geravam o maior caso de pessoas com determinadas doenças fatais ou doenças debilitantes, né? Entre os indivíduos, né? Desses filhos. Então, esses problemas causados por casamentos com sanguíneos, também podem ser observados em animais domésticos, né? Então, os animais geram desfilha com algumas doenças por causa desses cruzamentos com sanguíneos, né? Outra coisa importante também que pode existir no acontecimento genético é o diagnóstico pré-natal, né? Ou seja, o diagnóstico do filho antes dele nascer. Então, hoje em dia já é possível diagnosticar certas doenças genéticas graves ainda durante o processo de formação embrionária, ou seja, durante o processo que o embrião ainda estava infilado no útero da mãe antes de nascer. Então, em alguns países, nesses casos, já se possibilita o... se permite o aborto terapêutico, né? Ou seja, já sabe que aquele indivíduo vai nascer com um gene letal ou com alguma doença que leve ele à morte, né? Então, em alguns países é permitido, a partir dessa análise pré-natal, essa análise genética pré-natal do embrião, é permitido o aborto terapêutico, ou até para os Estados indivíduos se prepararem para... para criar uma criança que tenha uma determinada anomalia genética, né? Então, tem dois métodos básicos que podem ser feitos para... para diagnosticar esses genes nos embriões. Tem a... a miocintese, né? E também tem outro processo que é a... a amostragem vilocrônica. Ou, vilocoriônica. Crônico e vilocoriônica, né? A... a miocintese, né? É basicamente... É uma técnica, como vocês podem ver, rapidinho, é... É uma técnica relativamente rápida, né? Então, tem pouco risco para a mãe e para o feto, né? Então, ela pode ser feita mais ou menos entre a 15ª e a 18ª semana da abendez. Então, com uma agulhazinha longa, como vocês estão vendo ali, é introduzendo a barriga, até atingir a bolsa amniota, por isso se chama de amniocintese. E essa operação, ela é amontourada, por vários aparelhos de ultrassonografia, né? Então, basta cerca de 20 ml, né? Do... Do líquido amniótico, para realizar diversos exames, né? Então, certas doenças podem ser detectadas pela apresentação do líquido amniótico de certa substância, né? E também a gente pode cultivar células fetais, né? Então, a gente pode cultivar células fetais, né? Do líquido amniótico, fazendo com que ela se multiplique, e é o que permite que o cientista possa estudar os cromossomos e construir, construir um diagrama, né? E assim realizar o exame de DNA fetal, que ele pode observar lá em cima, né? Os gêneros, os cromossomos, ele observa isso. A outra amostragem que é parecida com essa, que é a virocoliômbra, né? Ela pode detectar essas doenças heritárias um pouco antes, né? Entre a oitábia e a décima primeira semana de gravidez, que é, então, antes da minha sintese, né? Então, com o auxílio de um instrumento de pulsão, né? Ele introduz via a vagina, né? Até o interior do útero, e retira uma pequena porção do exame de um embrião, que se chama de córreo, né? Com a estrutura que fica ao redor. Então, essas estruturas aqui mais rosa que estão aí. Então, eles estimam alguma célula, né? Essas células embrionárias podem ou não ser cultivadas, né? Em meio nutritivo, no laboratório. Depende do tipo de estudo que se vai fazer, né? Com isso. Então, essa operação de retirada de amostra, né? Dessas velocidades coriônicas, em alguns casos, pode causar um aborto, né? Mas, cerca de 1% dos casos, né? Então, não tem 1% de chance de causar um aborto nesse processo de coleta aí. Aí, por isso que esse tipo de método do córreo, né? Que a gente vai lidar na minha sintese, que é mais simples, mas essa amostragem de viola córreônica, ele só é aconselhado se... se existe já mesmo um grande risco de uma doença, de um alto risco daquele indivíduo ter uma doença genética, né? Então, que pode justificar a solidificação precoce para um eventual aborto terapêutico organizado nos países que permite isso, né? Então, essas técnicas diagnósticas, elas possibilitam que a identificação de doenças graves, né? Ou seja, de portadores de doenças graves, que ainda estão no seu processo de formação entre o terino, ou seja, ainda está se desenvolvendo na barriga da mãe, né? E aí, esse tipo de método, eles colocam muito em xeque, né? A discussão sobre... a questão do aborto terapêutico, né? E leva ao questionamento sobre questões éticas morais mesmo, né? Tipo, como é que você sabe, aquele indivíduo, no futuro, ele pode, sei lá, ter mal de Alzheimer, tá? Mas talvez só desenvolva isso com, sei lá, 60, 70 anos. Mas ele vai sofrer quando vai ter esquecido de idade. Então, a gente interrompe essa gravidez? Não, sim, ou seja... São questões éticas morais, né? Se for um caso, por exemplo, de uma criança que vai tentar uma doença letal, que ela vai morrer antes de atingir a puberdade, sei lá, pode morrer, vive até os 9 e 13 anos, tá? Mas aí interrompe essa gravidez ou não, por essa posição. Então, são vários elementos que caem no campo da ética e da moral, né? Então, vários caminhos, eles vão ser apontados, né? Pela genética, que as técnicas existem, o conhecimento existe, mas a aplicação deles, ele exige que a sociedade, de forma franca e aberta, né? Discuta, né? Essas novas atitudes, né? De acordo com as normas e valores, né? Qual é o conhecimento científico atual, né? Ou seja, como a gente consegue empregar os conhecimentos científicos e na terapia, né? E como isso vai de frente ou não com os valores e com o que a gente acredita quanto sociedade, né? Aí são vários temas. Aí cada um vai ter sua opinião, né? E um pouco sobre isso, mas que é importante que esse tipo de coisa seja discutida, né? E em conjunto seja decidido o que é melhor. Então, na próxima aula a gente fala de outras técnicas que envolvem o... A biotecnologia é o emprego da genética na prática, né? Então fiquem bem simples e a gente se vê aí na próxima aula.